O Oito em Ponto de hoje está no ar com um tema polêmico em Anfepramona, Femproporex, Mazindol. O Congresso liberou o uso desses medicamentos emagrecedores, só que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, afirma que essas substâncias trazem mais riscos do que benefícios para a saúde. Esses remédios, inclusive, são proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Para falar dessa polêmica com a gente hoje, está aqui no estúdio o endocrinologista Alexandre Rol, nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Rodrigo. Doutor, para começar uma pergunta direta. O senhor como profissional da área da endocrinologia, o senhor é a favor ou contra o uso desses medicamentos? Como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, eu te digo que sou favorável a ter esses medicamentos no arsenal terapêutico dos médicos que tratam a obesidade de maneira decente. Essa é a frase. Então, ele está liberado para todos de jeito nenhum. Bom, de acordo com a Anvisa, o argumento da agência é de que os benefícios seriam inexpressivos diante dos riscos para o sistema cardiovascular, para pacientes com problemas psiquiátricos, enfim. Isso é levado em consideração? Isso é fato? Esses remédios podem trazer esses problemas? Isso não é fato. Isso é um equívoco da Anvisa. A Anvisa, nesse momento, do ponto de vista técnico, talvez esteja num momento questionável. Essa discussão aconteceu em 2011, quando da retirada, e de uma maneira arbitrária acabaram as conversas com quem entende do assunto. Só um detalhe, existe uma dessas derivadas de anfetaminas que existe nos Estados Unidos, que é a Fentermina. Não são essas três, e sempre a Anvisa fala isso, que essas três não tem. Mas tem a Fentermina, que é a mesma categoria nos Estados Unidos, e é o medicamento mais vendido nos Estados Unidos, um derivado de anfetamina. Bom, a gente está falando aqui de três medicamentos para emagrecer, que vão ser liberados agora no Brasil, pelo Congresso Nacional, mas são proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Agora, há outros exemplos também de outros medicamentos que existem aqui no país, que são proibidos lá também, e vice-versa. Assim, você, por exemplo, viu, a gente tem dois medicamentos simples, que é dipirona e paracetamol. Tem vários países que a dipirona não é permitida. A gente tem vários medicamentos que tem em alguns países e não tem nos outros. Esse é um argumento que não é válido. Tem um anticoncepcional que se chama drosperinona, foi proibido na França. Tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Então, existem interpretações para cada país. Para cada país, você tem a sua agência regulatória. EMA para a Europa, Anvisa no Brasil e FDA nos Estados Unidos. Doutor, o que então se defende é que o médico tenha a possibilidade de prescrever esse tipo de medicamento. Não é agora com a liberação virar uma prescrição desenfreada de remédio para emagrecer, não é? Mais do que isso, Rodrigo, não é qualquer médico. Na nossa opinião, só o médico endocrinologista ou o médico que realmente trate de maneira decente a obesidade. Um dos problemas foi que quando eles avaliaram quem prescrevia medicamentos para emagrecer, não era o endocrinologista. Era o médico do trânsito, era um ginecologista, era um cardiologista. Eram outras especialidades. Então, qual é a nossa... sempre a gente bate na mesma técnica. Fiscalização, cobrança, que é o papel de quem? Da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Isso é que tem que ser bem feito. Doutor, vamos deixar claro que esses medicamentos não são para consumo liberado, é para tratamento de pacientes. Quem quer perder um, dois, três quilos, tem mais a que se exercitar e mudar a alimentação. Mais do que isso. Esses medicamentos não são a base do tratamento. Esses medicamentos fazem parte de uma estratégia cuja base é a mudança do estilo de vida. Exatamente o que tu falou, atividade física e alimentação. Eles só seriam indicados para quem tem realmente obesidade e MC acima de 30 e que não tivesse nenhum problema cardiovascular. Então, havia sempre o critério. Como tudo no Brasil, o nosso problema é o uso indevido. Só que não significa que a gente tenha que tirar. A gente tenha que fiscalizar e usar de maneira consciente. Agora, o fato de a liberação ter vindo pelo Congresso Nacional, que é uma instituição eminentemente política, que às vezes não tem a expertise técnica para apurar essa questão, tendo no país uma agência reguladora, que é a Anvisa, não cria um precedente para a liberação de outros remédios pelo mesmo processo, o que pode até enfraquecer as atribuições da Anvisa? Dois pontos básicos nessa história. Não cabe ao Congresso fazer isso. Assino embaixo. O problema é a forma como foi retirado pela Anvisa, que gerou esse movimento por meio dos deputados federais. Então, o que precisa? Talvez revisitar como está a estratégia dentro da Anvisa. Isso é que talvez tenha que ser discutido. Mas eu sou contra o Congresso fazer esse tipo de abordagem. Não foi buscado por nós. Nós não incentivamos o Congresso a fazê-lo. Mas quando eles vieram pedir a nossa opinião, nós demos a mesma opinião que nós tínhamos dado para a Anvisa. E a interpretação deles foi completamente diferente da Anvisa nesse sentido. Só que a gente tem que cuidar. Esse é um caminho extremamente perigoso. Não tem a impressão de indústria farmacêutica, né? Pelo contrário. A gente está brigando para ter um remédio que era muito barato. Era um remédio que custava R$ 10,00. Hoje a gente tem um tratamento de ponta para tratamento de obesidade, um medicamento para tratamento de obesidade sensacional. Nome químico, liraglutida. Só que R$ 500,00 por mês. Então, o número de pacientes com obesidade cada vez aumenta mais. Provavelmente vocês já divulgaram aqui, 53% da população brasileira tem algum grau de sobrepeso. E mais do que 30% de obesidade. Como é que a gente trata isso? Tudo fazendo cirurgia bariátrica? Não dá. Então, o tratamento médico decente, com mudança de estilo de vida, junto com médico, nutricionista, educador físico, uma equipe multidisciplinar, é o caminho. Só que tem que ter a estratégia medicamentosa junta, porque senão a gente não consegue. Você tocou num número importante, né? Que é a questão da obesidade. Entre os jovens, ela mais que dobrou nos últimos 10 anos. Caos completo. Caos completo. A gente está perdendo essa batalha, porque esses jovens, essas crianças e adolescentes que estão ficando obesas, elas terão doenças cardiovasculares precocemente, é o que a gente acredita. Então, a gente tem que investir justamente nesse, que não é para usar remédio, é para estimular a atividade física, melhorar a alimentação, seja a merenda na escola, mas tem que ser falado disso de uma maneira muito, muito intensa, porque senão, em curto prazo, nós teremos uma população cada vez mais doente. Doutor Alexandre Rol, médico endocrinologista, muito obrigado pela participação aqui no Anteponto, pelos esclarecimentos, o assunto não se esgota, vamos continuar acompanhando, porque os próximos passos vêm aí. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigado.